Olá galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar o seu Among Us em português pra você entender um pouco melhor, né? Então, bora lá aprender! Galera, pra você colocar o seu Among Us em português, você só vai precisar tocar nessa ferramenta e tocar na data, o nome data. E aqui vai ter a linguagem que vocês vão querer, o português. E você vai tocar em português, incompleto, porque não vai ter tudo em português. Vai ser algumas coisas, algumas palavras vão ficar ainda em inglês, né galera? Mas não tem problema. Aí o seu Among Us vai estar em português, galera. Foi isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E também se inscreve no canal se não for inscrito. Tchau galera, até o próximo vídeo. Fui!